Olá gente, eu sou a Tamires, trabalho no setor de faturamento e estou aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Eu sei que esse ano de 2020 não foi fácil, mas se Deus quiser em 2021 estaremos juntos novamente. Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos nós!